Então, pessoal, começando o projeto de hoje, essa guirlanda que eu vou fazer é toda com material reciclado. Começando aqui para fazer a base da minha guirlanda, eu usei aqui esse suplá e cortei três papelões desse mesmo tamanho. Porque o papelão que eu tinha era muito fininho e fiz uma camada colando entre eles, ó. Aí fui colando os papelões. Então, se você não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva aí que toda semana eu trago novidades aqui para vocês, tá bom? E aqui eu vou pegar um outro pratinho para fazer o meio, né? Eu vou marcar aqui, ó, e vou cortar para fazer o meio. Tá? Eu venho com estilete cortando. E para ser mais reciclado ainda, ó, eu vou usar para fazer papietagem saquinho de pão, que ele também é da cor do papelão, é um papel craft, né? E eu gosto bastante de usar, eu aprendi com a minha amiga Diquinha. E agora eu uso em vários projetos aqui na minha casa. É algo que é para o lixo e a gente transforma o lixo em luxo. Então, aqui, gente, ó, eu vou pegar esse saquinho e vou fazer uma papietagem, uma colagem em cima desse papelão, para ele ficar mais durinho, mais resistente. Tá? Dar acabamento também ali, ó, para não ficar aquelas rebarbas do papelão aparecendo. Então, é uma forma super sustentável aí de você reaproveitar os materiais que iam para o lixo, ó. E vocês vão ver como ficou linda a guirlanda, gente. Até a barba de velho que eu usei, ela é reciclada. Eu achei numa árvore que derrubaram aqui na minha cidade e peguei, deixei secar e virou aqui. É, vai virar, já virou uma guirlanda, agora tá sendo feita outra guirlanda com essa barba de velho. Então, essa guirlanda aqui eu não gastei nada, gente, nada. Porque todo material é reciclado, até mesmo as folhinhas que eu vou usar, que são artificiais, eram restos, sobras de material que vai sobrando aqui em casa. E eu resolvi fazer essa guirlanda. Então, tá assim, ó, ficou, ela fica bem durinha. Se você quiser que fique mais grossa ainda, é só botar mais papelão. Mas assim já tá legal. E esses vasinhos aqui, pessoal, é aqueles vasinhos que vêm nas nossas plantinhas. E tem muito desses vasinhos aqui em casa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a batida de pedra e vou passar neles todinhos, né? A batida de pedra é um prime, tá? Pode ser prime também. Ou a tinta chalk paint também pode ser, tá? Se você já tiver aí uma tinta chalk, pode usar ela. E essa guirlanda, pessoal, eu me inspirei numa amiga muito querida, a Marli. Ela é uma amigona minha e ela me mandou uma foto pra eu me inspirar nela, pra eu fazer esse projeto pro canal. Então, Marli, tá aí, ó, o projeto que eu fiz, inspirado em você. E ficou lindo, amiga, ficou muito legal. Então, eu vou pintar todas as... Eu pintei de creme, né, os vasinhos. E agora eu vou ensinar uma técnica pra vocês de tingimento do papel melita, né? Aquele papel que a gente coa aí o café. Tô usando essa cor aqui, hortência. Porque eu vou ensinar nesse vídeo a fazer flores, né? Várias flores com papel melita. E essas flores eu vi em vários tutoriais no YouTube também, tá, gente? Não é autoria minha. Eu vi em vários vídeos, né, no YouTube e me inspirei nessas pessoas pra fazer essas flores, tá? Tem vários, vários vídeos de flores, de flores feitas com papel de melita, né? Papel de café. Então, aqui, eu tenho duas formas de tingir, ó. Eu molhei ali o papel, né? E agora eu tô vindo com o pincel, ó. Porque fica mais, assim, esfumada, né? Dessa forma aí. Você vem do mais escuro pro mais clarinho. Agora, daquela outra forma ali, mergulhando, não tem como. Ele fica manchadinho, mas fica tudo numa cor. E aqui, eu já tinha pintado de um tom, assim, meio begezinho, tá? Um tom de areia. E vou mostrar pra vocês a primeira flor desse projeto. É uma rosa. Eu vou fazer dois tipos de rosa. E esses moldes, pessoal, eu peguei no Pinterest. É só você colocar lá. Molde de flores. Molde de rosas. Então, eu tenho lá uma página lá que tem todos esses tamanhos aí, tá? Então, eu vou fazer cinco desse tamanho dois e dois desse tamanho um, tá? Que tem até menorzinha. Só que eu quis fazer já desses tamanhos aí. Que fica uma flor do tamanho que eu queria. Aí você vai, ó. Risca primeiro, depois vai dobrando o papel. Pra você poder fazer tudo de uma vez só. Não ficar perdendo tempo, ó. Tá? Você cortando, já corta... Já cinco pétalas aqui, ó. Tá? Pra facilitar o trabalho, eu faço assim. Tá? Já sai cinco pétalas. Esse papel melita, pessoal, esse papel de café, ele é um pouquinho maior. É daquele maior, tá? Não é daquele pequenininho, não. Tá vendo? Ali eu dobrei de novo pra fazer as duas pétalas menores. E vou cortar tudo com a tesoura mesmo. Tem jeito. Tá? E aqui eu cortei, ó. E aqui eu dou uns piquezinhos, ó. Vem dando uns piquezinhos pra abrir um pouco a pétala. E o que que você vai fazer? Você vai pegar um cabo de um pincel e vai usar seu dedinho, seus dois dedinhos, ó. Como uma pinça. Pra pinçar, apertar ali, ó. Pra amassar o papel, ó. A pétala tem que ficar assim, amassadinha, tá? Segura bem ali no pincel, a beirinha, né? A pontinha. E vai pinçando assim, ó. Tá? Toda ela, todo o papel. O papel já tava amassadinho, porque quando a gente molha na água e aperta, o papel já fica amassadinho. E essa textura aqui é legal, tá? E você dá essa pinçada aqui na beirinha da pétala, ó. Tá? E fica assim. Como eu falei, gente, essa flor não é de autoria minha, tá? Eu peguei um tutorial de uma artesã no YouTube, tá? Vou deixar até o link aqui do canal dela. E eu me inspirei nela, nessa artesã, tá bom? Não me lembro direito o nome dela. Porque eu vi vários vídeos no YouTube que eu queria usar tudo reciclado nessa minha guirlanda. Porque as flores também tão muito caras, gente. Tá muito caras. Na minha cidade só tem uma loja que vende flores. E está caríssimo. Então eu resolvi fazer eu mesma as minhas flores. E como eu tinha esses papéis aqui, que era pra isso mesmo, pra fazer flores, eu resolvi fazer isso. Tá? Esse é um tipo de flor. Agora eu vou fazer esse outro tipo aqui, ó. Outro tipo de rosa, né? São rosas, né? E aqui eu vou usar dois. Vou fazer cinco dessa. E mais duas dessa ali, da menorzinha. Também eu vou fazendo isso. Eu abro tudo, tá? Tá? Abri todas as folhas. Aí eu vou pegar a tesoura e vou puxar assim, ó. Pra vincar. Mas muito cuidado nessa hora, gente. Que isso é papel, tá? Então você tem que vincar com muito cuidado pra não rasgar. Então vai torcendo assim, ó. Puxando. Mas com muito cuidado. Bem de leve. Tá? E o papel ele mesmo já dobra pra dentro, ó. Nas pétalas maiores eu vou dar nos dois cantinhos da pétala. Na menorzinha, que é a número um, eu vou vir só no meio, ó. Puxando ela pra dentro, ó. Espero que esteja dando aí pra vocês entenderem, gente. Tá? Vocês vão puxando ela pra dentro. Só nas duas menorezinhas. Na outra você faz de um lado e do outro da pétala. Tá bom? Também vai vir com um EVA e vai fazer esse abolhamento aqui, ó. No meio, tá? Com cabinho de pincel, com a caneta. O que você tiver aí redondinho aí na sua casa, não precisa ser cabo de pincel, não. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que dá pra fazer com caneta também. O que precisa é que o EVA seja mais grossinho. Então eu fui colando, ó. Tá vendo com a caneta? Então o EVA eu fui colando um em cima do outro pra ficar bem grossinho. Pra poder ter essa profundidade aqui, ó. Na hora que você aperta, tá? Pra poder a pétala, ela ficar toda enrugadinha. Tá bom? Então aqui a gente vai começar a nossa montagem desse trabalho. Então não tem segredo. Você vai intercalando, gente. Não pode botar uma pétala na mesma direção da outra. Tá? Você bota cruzando, ó. Tá? Cruzando as pétalas. Pra poder ela ficar cheinha. Porque se você botar todas na mesma direção, tá? Não fica repolhudinha. Tá bom? Então vai pingando colinha. Se você não quiser usar cola quente, pode ser a cola branca também. Só que demora um pouquinho mais, tá? Então a cola quente, ela é prática, né? Só é chato que fica aqueles fiozinhos, cheio de saco, mas tá bom. E as duas pequenininhas você põe por último, tá? Ela já tá bem cheinha, mas ó. Quando você coloca as duas últimas, fica bem fechadinho mesmo. Então você abre um pouquinho pra você enxergar bem. E aperta. Olha que linda que fica, gente. Amei. Amei mesmo essa flor aí. Olha, fiz outra cor. Fiz outra. Aquela ali é flamingo e amarelinha. Viu? Aquela maior ali eu usei a forma 3, né? O molde 3. E agora eu vou montar essas aqui, ó. Mesma coisa, tá? Intercalando ali as pétalas pra não ficar tudo na mesma direção. E vai colando uma em cima da outra. São 5 pétalas maiores e 2 pequenas. Aí na última pétalas, você vem com uma pérolazinha ou um chatô, o que você tiver aí. Tá? Na sua casa aí. E entre as pétalas, você também pode colocar uma renda, tá? Uma gazezinha pintada. Fica bem bonito. E aqui, pessoal, eu vou ensinar outro tipo de flor. É uma flor que eu amo. Aqui, ó. Esse aqui foi o que eu fiz com o pincel e esse foi o que eu fiz amassadinho. Eu amo essa flor, gente. É... Você corta um papelzinho de 2 centímetros por 3. 2 por 3. Dobra no meio. É o molde assim. E faz assim, ó. Tipo uma gota, tá? Vai ficar tipo uma gota. Ou se você tiver um molde de alguma hortência, tá? É a flor que eu vou fazer. Você pode também tirar dessas hortências artificiais, tá? Você pode tirar o molde por ela. Porque aqui eu fiz pétala por pétala. Aí eu vim aqui, ó. Passei por acetato, tá? E fiz o moldezinho que é mais fácil pra gente trabalhar. E aqui eu já tinha riscado tudinho, ó. Só deixei um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês. Que é só riscar com lápis. E aproveitando bem o papel, ó. Tenta encaixar uma pétalazinha dentro da outra pra você aproveitar bem esse papel. Então, ó. Olha quantas deu. Quantas pétalas. Fora que é dividido por dois, né? Porque tá dobrado o papel. Então, vai dar pra fazer bastante, bastante florzinha dessa. Então, vamos lá. Aí corta tudo, né, gente? Não vou mostrar tudo aqui cortando porque não tem mistério. Só cortar mesmo. Tá vendo? Fica manchadinho. Fica bem legal. E aqui estão as pétalas cortadas. Eu não cortei tudo, não. Pro vídeo não ficar muito longe. Então, você vai usar quatro pétalas. Quatro pétalas pra fazer uma florzinha. Tá? Tá? Vou separando aqui quatro. Quatro. E você tem duas formas de fazer, ó. Tem o pistilo. E se você não tiver o pistilo, você pega um pedacinho de arame, ó. Esse arame bem fininho. Tá? Corta. E vem com uma mini pérolazinha. Eu encaixo primeiro a pérola. Depois eu venho com cola quente. Deixa secar um pouquinho. Tira o excesso ali em cima. E fica um pistilozinho, ó. Você pode trabalhar também assim. Mas como eu tenho, né, o pistilo, eu vou trabalhar primeiro com ele. Então, aqui, gente, você vai fazer, ó. Você vai fazer assim. Coloca a pétala e vem com um pouquinho de cola quente. Eu tentei usar essa cola branca, mas demorou muito. Demora muito. Se você não tiver pressa aí na sua casa, dá pra fazer. Mas eu aqui, no vídeo, eu acabei usando a cola quente. E eu acabei fazendo tudo com a cola quente. Achei mais prático. Porque custou. Não tava... Essa minha cola tá muito aguada. Então, se a cola estiver bem durinha, rapidinho. Mas a minha não tava legal. Aí eu resolvi usar a cola quente. Tá bom? Mas pode ser cola branca também. E vai colando e intercalando, ó. Tá? Vai intercalando aqui. Você tem que formar quatro pétalas. Ó. Aí procura botar uma mais manchadinha. Uma que não esteja, entendeu? Pra fazer um... Confesso pra vocês que eu levei uma surrinha aqui fazendo essa flor, sabe? É chatinha de fazer porque ela é muito pequenininha. Mas fica tão lindo, gente, depois de pronta, que valeu a pena o sacrifício. Valeu a pena, gente, fazer sacrifício. Porque eu tive que fazer várias pra fazer um buquezinho, né? Usei acho que sete ou oito pra fazer um buquezinho. Então, assim, é meio trabalhosinho. Mais do que as outras flores. Mas eu amo tanto essa flor. Sou apaixonada por hortência, gente. Pena que aqui onde eu moro não tem como cultivar a hortência na minha casa. Porque eu amo essa flor. Acho muito linda. E agora eu vou fazer com um aramezinho que eu fiz, ó. Pra mostrar pra vocês que dá certo também. E ficou assim. E agora eu vou fazer uma outra flor. Só que aqui é botões de flor. Da rosa, né? É o mesmo molde. Aquele mesmo molde que eu usei. Só que agora eu vou vir, ó. Com o papel mesmo. Na cor natural dele. Ele tá até manchadinho. Porque sujou em algum lugar o meu papel. Porque esse papel merita. Tava guardado há muito tempo aqui em casa. E aqui eu venho com a maquiagem, ó. Fazendo só nas beirinhas. Ou você pode usar também giz pastel nessa hora aí, tá bom? Mas quem tem maquiagem aí. Todas nós temos uma maquiagem. Uma paletinha de maquiagem, né gente? Então, a maioria das mulheres tem. Então é mais fácil do que você ter um giz pastel. Eu até tenho giz pastel. Mas eu preferi usar aqui a maquiagem. Então, você vai pintando só as beirinhas mesmo. Essa flor. Essa técnica que eu vou usar aqui. Você pode fazer com papel sulfite também. Tá? Aí o botãozinho fica um pouquinho mais rígido. Tá? Mas pode ser feito com papel sulfite também. Então aqui, a única coisa que eu tenho que fazer é abrir um pouco mais as pétalas. Aí eu vou dando pique e vou tirando as pontinhas, ó. Porque ela precisa ficar bem mais abertinha, tá? Do que a outra. Então, você tira, ó. Tira um pedacinho ali das pontas. Do meio, quer dizer. Você dá um pique e tira o excessozinho do... Tá? Porque ela precisa ficar bem. Bem abertinha. Eu... Aí seria palito de dente. Só que eu não tinha. Eu não achei meu palito de dente aqui. Aí eu peguei um... Um pedacinho do... Daquele... Do cotonete. Que ele é quase da mesma largura de um... De um palito de dente. Aí fui torcendo assim, ó. Tem que ficar um enroscadinho, gente, ó. Todo enroscadinho assim. Tá? Todas elas ficam assim. Aí já tá aqui, ó. Toda enroscadinha que eu fiz. Essa que tá manchadinha, eu vou deixar aqui pra fazer o miolo. Pra não desperdiçar nada, gente. Eu não queria desperdiçar nem papel que tava manchadinho. Pra vocês terem uma ideia. E fui encaixando uma dentro da outra. Uma pétala... Deve ficar fechadinha assim, tá, gente? Encaixando uma pétala dentro da outra. Aí vim aqui, ó. Vou fazer... Aqui eu vou colar todas as pétalas. E vai fechando assim, ó. Pra ficar bem... Aquele botãozinho de rosa mesmo. No caso é que eu vou usar só três, tá? Vou usar... Quatro não. Vou usar três... Três... Pétalas só. E olha, gente. Como que fica parecendo mesmo uma rosa. Abrindo, né? Uma rosa abrochando assim. Olha que lindo. Aí você vai apertando pra cola pegar bem ali, né? E aqui o que eu fiz? Eu tingi o filtro, né? O papel melita. E cortei em diagonal assim, ó. Pra gente imitar aquelas sépalazinhas que vêm na flor, ó. Aí você dá uma torcidinha assim, ó. Pra ficar um biquinho bem fininho, né? Igual as sépalazinhas das rosas mesmo. Aí vai colando aqui, ó. Tá? E são quatro... Quatro sépalazinhas dessas. Gente, olha que linda que fica. Fica muito linda, né? Parece de verdade, gente. E aqui tá a nossa guirlanda. O que que eu vou usar? Pra... É... Cobrir ela. Você pode usar musgo. Você pode usar um tecido, se você tiver aí na tua casa. Você pode usar... É isso aqui que eu vou usar, que é a barba de velho. Tá? Aí eu vou usar a barba de velho. Que eu reciclei, né? De uma árvore que tinha. Mas ela tá muito marrom. Marrom escuro. Aí eu peguei uma outra que eu tinha aqui. Que era um pouquinho mais clara. Que eu comprei na loja. Aí dei só uma chapicada assim por cima. E aqui tá os vazinhos, ó. Pintadinho. Vernizei com verniz acrílico. E eu vou colar agora os vazinhos, tá? Aí você posiciona um pra lá, um pra cá. Um pra dentro, um pra fora. Tá? Pra ficar esse jogo assim. Na verdade isso aqui seria... Eu já vi no Pinterest com vazinhos de barro, né? Quem tem facilidade aí de achar vazinho de barro? Mas eu quis fazer ela toda reciclada. Foi a proposta desse vídeo de hoje. Você usar o que você tem na sua casa aí mesmo. Esses vazinhos, às vezes a gente compra as plantinhas e fica... Eu então que amo suculenta. Vem sempre nesses vazinhos a suculenta, né? Então eu tinha muito. Ainda tem mais ainda. Depois eu vou ver se eu faço outro projeto usando eles. Então eu quis realmente fazer essa proposta de tudo bem reciclável mesmo, né? E ali, como eu falei, você pode usar várias coisas pra forrar ali sua... Pode usar uma juta, né? Pra forrar a sua guirlanda. E ali, gente, eu já tinha feito os raminhos todos. Eu peguei aquelas hortências todinhas e juntei com aquela fita floral, né? Juntei e fiz um raminho com sete florzinhas, tá? Eu não vou mostrar toda a montagem não, gente. Porque isso é opcional. Cada um monta do seu jeito, do seu gosto. E se não, o vídeo ia ficar imenso. Então, por isso, eu vou só mostrar o início aqui da colagem. Vocês já vão ver ela prontinha já já, tá bom? Aí eu vou fazendo assim. Essa montagem das flores. Botando musgo dentro dos vazinhos. Tá bom? E vem com essas flores. Tudo é aproveitado, gente. Tudo que era sobra de coisas que eu tenho, vou guardando aqui em casa. As folhas, os raminhos, tudo que eu usei foi reciclado mesmo. Tá? Eu vou vendo aqui, vou fazendo a composição, ver o que fica melhor. Tá? E vou montando aqui a minha guirlanda. Ó. E olha como que ficou a minha guirlanda toda reciclada, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Olha só, gente. Que linda. Não ficou? Ai, eu amei demais, gente. Amei, amei. Então, se você gostou desse vídeo de hoje, desse seu joinha aí no vídeo. Tá? Se você gostou, curta, compartilha. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Me segue lá no Instagram. Porque lá eu coloco esses vídeos, às vezes, bem rapidinho pra você ver. E também posto coisas que eu não posto aqui. Também eu converso lá com vocês. Então, me segue lá no Instagram. Pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal. E olha que lindo, gente. Que ficou essa guirlanda. Então, se você fizer, me marca lá no Instagram. Eu vou amar ver, gente. Eu vou amar ver essa ideia aí que vocês vão ter aí na casa de vocês também. Tá? Espero muito, muito, muito ter inspirado vocês a meter a mão na massa aí e fazer também na casa de vocês. Tá bom? Um beijo, beijo. Não deixe de se inscrever, tá bom, pessoal? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.